Quando você olha, elas são paralelas a essas linhas? Rápido. A resposta é rápida. É a sua percepção. Ah, não. Para mim, parece que ela está caindo. Umas sobem, umas descem. Como é que está para vocês? Sentiram isso. Para você também. Você também sentiu isso, com certeza. Mas, como elas são? Veja aqui. Observe as linhas que eu pus para mostrar para você que elas são absolutamente retas, horizontais. Agora, você está vendo a linha vermelha também cura. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, eu vou voltar aqui. Parece que se fosse tijolo de uma casa, iria cair tudo. Você pensa que isso está caindo. Mas, observe agora as linhas vermelhas que vão subir e que elas são absolutamente paralelas. Veja. Agora, subindo, paralelas, elas são paralelas. Mas, aí eu fiz assim. Começou a entortar. Elas eram paralelas até chegar aqui. Que fenômeno interessante. Curioso. É curioso. É curioso. Mas, a nossa percepção, ela não é absoluta. E, entendendo isso, nós podemos, isso pode nos ajudar em uma porção de coisas, desde a compreensão da obra de arte até no uso da vida pessoal, profissional, íntima, enfim, essas percepções não são absolutas. Nossa, a percepção, às vezes, ela nos dá um golpe, nós temos um golpe perceptivo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL